O Cruzeiro tinha jogadores de seleção brasileira, como Fábio Júnior, Marcos Paulo e Zé Maria. Todos no banco, sem lugar no time titular. Em campo, estrelas nacionais e internacionais, como o argentino Sorin, que cruzou para o colombiano Viveiro fazer 1 a 0 logo aos 7 minutos. Os jogadores do Paraná reclamaram de impedimento no lance. 3 minutos depois, novo cruzamento da esquerda e o Zéas marca o segundo da equipe mineira. No segundo tempo, o Leomir mexe na equipe. Entram Márcio, Souza e Marcinho, nos lugares de Patrício, Ronaldo, Alfredo e Hilton. Neste cruzamento, o Paraná reclama de toque de mão do lateral Sorin dentro da área. Mas no final, quem acaba perdendo as melhores chances é o Cruzeiro. Final Paraná, fora da Copa do Brasil, 0, Cruzeiro, classificado para a próxima fase, 2. O objetivo conquistado, nós sabíamos que seria uma partida muito difícil, mas felizmente conseguimos fazer os dois gols no início da partida. E isso fez com que o Paraná tivesse que sair mais. E nós tivemos até que uma certa frieza para conseguir manter o resultado. Graças a Deus conseguimos uma vitória muito importante, que não tem um jogo de volta. Passamos de fase pela Copa do Brasil. E agora é pensar no Campeonato Mineiro, que temos um jogo muito difícil no domingo. Aplausos 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 Tchau, tchau.